Os caminhos estão só te matando, os filhos polígios Canteio o sol nascente e absteio A força do canto do negro ecoou Não há nem gris para o sonhador Morreu, bateu, ecoou A loucura é geral Na favela, a doibia No sertão, a doibia No planeta, assim eternizou A nossa maloca, a louca da gente Quem canta a paz é mais um elo da corrente Quem canta a paz é mais um elo da corrente Eu vou, eu vou comemorar O salão e o chão de felicidade É paixão, a milhão nova e brilha no meu coração Pra sempre eu vou comemorar Estravassar de felicidade É paixão, a milhão nova e brilha no meu coração Pra sempre eu vou comemorar Toda a massa brilha no nosso brilho de prata Vamos recordar A minha fé, a força é na batida do tambor Estava pensando o proletor Buscando a paz, um menino, um guerreiro Nos caminhos e só o chão de barulho